Ramão Cabreira e Gabriel Neres por aqui. Ramão, chegou Mirandinha, chega Walter Ferreira, as duas equipes da capital se movimentando. Tarde demais, mas ou ainda é tempo? Não, pro Senna ele tá bem no tempo, né? O Senna tá bem na classificação, pro comercial talvez tenha um pouco mais de trabalho em Mirandinha. Mas o Walter, eu até disse na coletiva, ele representa uma época vitoriosa do Senna, representa uma esperança pra Campo Grande, um técnico vencedor, conhecedor do futebol, estudioso do futebol. Ele conhece os atalhos do futebol e tem a cara do Senna, né? Eu acho que o Walter não ficaria bem no comercial, no operário, ele tem a cara do Senna. Respeitado pela imprensa, pela diretoria do Senna, pelos jogadores do Senna. Eu acho que foi uma boa contratação dele, do Mirandinha, dos dois principais times de Campo Grande. Eu penso que tá bem servida as duas equipes e agora, como falou o Walter Ferreira, ninguém ganha antes de jogar. A gente espera que na quarta-feira, contra o MS Saad, já tenha um pouquinho da cara do Walter Ferreira dentro de campo. Agora, Gabriel, o Walter tá chegando hoje, mas precisa trazer reforços, né? Principalmente pra Série D. Ah, não há dúvidas. O elenco do Senna é limitado pra disputar esse campeonato estadual, passou algumas dificuldades. Mas, nesse estadual, o elenco ainda consegue, ainda segura a barra. Tava segurando com o Paulo Miller no comando, que não é o técnico, não é um técnico, é gerente de futebol e tava conseguindo comandar. Mas, pra Série D, realmente. O próprio presidente falou que isso faz parte de um projeto de três anos, ele tá bem ciente disso. E o Senna carrega essa experiência adquirida dos dois anos aí, que sabe que reforços são imprescindíveis pra disputar a Série D desse ano. E, principalmente, pelo grupo que vai ter esse ano, com o time do Tocantins, enfim, de Goiás também. É um grupo, teoricamente, mais fácil. O Senna pode se dar bem nessa. Ramon, o Senna tá na terceira posição, 14 pontos, três jogos por fazer. E meia-sarde amanhã, depois o misto no final de semana, e fecha com o Chapadão, lembrando que folga na última rodada. Então, tem nove pontos em disputa. Hoje tá seis pontos no comercial, que é o quinto colocado. Você vê algum risco do Senna não classificar ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. É aquela coisa, aquele chavão do jogador, ele tem que tá focado, aquela coisa. Todo mundo fala isso, também vamos falar, né? O time tem que tá focado. Eu acho que classifica com folgas. É evidente que tem um jogo do Aquino Anense atrasado, que são mais três pontos, da teoria. O Aquino Anense pode ganhar do Baracaju e colocar três pontos de vantagem. Mas o Senna não classifica bem. Acho que não dá mais pra chegar em primeiro. Acho que não dá mais, até por conta desse jogo, a menos que tem o Aquino Anense. Mas, também, o Aquino Anense pega o comercial aqui, também, né? Tem tudo isso. Então, o Senna tem amplas chances de se classificar. Acho que não dá pra ser campeão da chave. Gabriel, você falou que pro estado alto tá tranquilo, mas o mata-mata é outra história. Você acha que tem que chegar alguém pra esse mata-mata? É, vai ter reunião na sexta-feira, a Assembleia aparece na Federação e pode abrir um espaço aí, pras inscrições de novos jogadores. O Senna tem que aproveitar essa brecha. Quanto mais oportunidades, o Senna tem que fazer como um time grande. O Senna é um time grande, é o time da capital. Então, tem que aproveitar e pegar esse espaço, contratar mais jogadores, dois, três reforços pra esse mata-mata aí, que é super importante pro time do Senna na sequência do estadual. Ramon, o Amarildo de Carvalho, técnico do Céu Douraz, ele tem o costume de dizer que a segunda fase, o mata-mata, é outro campeonato. Você enxerga dessa forma, como o Amarildo pensa, e... Sendo outro campeonato, o Senna entra em vantagem por trazer agora a Volta Ferreira, que é um técnico campeão? O nome já diz, mata-mata, né? Eu acho complicado essa forma de regulamento, mas a televisão impôs isso pra diminuir o tempo do campeonato. Eu não gosto desse tipo de disputa, que nem sempre é justa. O Senna traz o Volta Ferreira, por exemplo, faz três jogos importantes, se classifica, o time tá em ascensão, aí perde um único jogo, o Volta Ferreira fica fora. Vai ter que esperar até julho pra começar a Série D, né? Quer dizer, estraga um trabalho que poderia ter tido uma sequência melhor e tal. Eu te confesso que não gosto dessa forma do mata-mata. Mas o regulamento tá aí pra ser cumprido. Mas o Senna, por ter o Volta, por ter um time que vai ter reforço, o Volta não é bobo, ele não veio pra cá com esse time que tá disputando o campeonato, ele vai pedir reforço, vai exigir, ele tem condições de fazer isso no Senna, ele tem pedigree pra fazer isso no time do Senna, ele não vai manter esse time nem que a vaca tuça. Vai trazer três ou quatro jogadores, como fez o Mirandinho no comercial, essa conversa, ah, não tem dinheiro, ele nem vem, ele não viria do Barretos pra cá pra arriscar o prestígio com o time tecnicamente do Senna e hoje só pro estadual dessa primeira fase. A segunda fase, com os times pra cruzar com o Navira Iensei, com o Setei, com todo mundo, tem que ter reforço sim, porque é todo o interior contra a capital. É uma coisa meio que pessoal até, né? Vamos ganhar da capital. Então, com certeza, com o Valter, o time vai ter reforços e passa sim a ser favorito. Gabriel, de 0 a 100 hoje, falando de estadual, as chances do Senna ser campeão com o Valter Ferreira pra você de 0 a 100 hoje? 90. Ramon, de Campeonato Brasileiro de Série D, que são quatro campeões, é bom que se diga, né? Porque sobem quatro da Série D pra Série C. Com o Valter Ferreira, na sua opinião, de 0 a 100, chance de quanto hoje? Ser campeão do Estado, você fala? Não, subir pra Série C do Campeonato Brasileiro. Eu diria 70%. Aumentou bastante, assim. Aumentou, aumentou. 70%, por que 70? Ele tem 70% e os 30% é fora de campo. É ver CBF, é ver cartão amarelo, é trabalhar por fora, coisa que até hoje a nossa presidência da federação não fez. Tomara que o faça, agora já que tá com tranquilidade. O MPE disse que não tem competência pra jogar os possíveis problemas. Então tá tudo bacana. O Série vai jogar 70% dentro do campo, 30% tem que agir fora de campo, sim. Nós temos tudo pronto, temos o Morenão reformado, o Gramado em nível internacional, o Aeroporto também, blá blá blá. Então tem tudo. Agora, tem que pensar, tem que agir nos bastidores. Não basta ter apenas 11 bons jogadores. Tem um treinador bacana, não resolve. O Brasileirão é no cotovelo pra ocupar espaço e tem que ser assim. O Série já perdeu grandes oportunidades dessa forma, quando não houve bastidores. Dessa vez eu acho que o Cesar aprendeu, o Tavares aprendeu e o próprio Série aprendeu. Um abraço, Ramon. Prazer falar com você. Um grande abraço. Tá aí, Ramon Cabreira. Gabriel, um abraço. Prazer falar com você, viu? Um abraço. Um abraço a todos os amigos do futebol na canela. Tá aí, Ramon Cabreira e Gabriel Neres falando nessa apresentação de Walter Ferreira, o novo técnico do Série. E aí, Ramon Cabreira e Gabriel Neres falando nessa apresentação de Walter Ferreira, o novo técnico do Série. E aí, Ramon Cabreira e Gabriel Neres falando nessa apresentação de Walter Ferreira.